E atenção, agora vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. O Divino vai trazer informação sobre o perigo da linha chilena. A imagem, me dá a imagem primeiro aí, gente, tá vendo essa Arara Canindé? Que coisa linda, né? Que quando a gente olha a natureza, quando elas estão aí nas árvores, sobrevoando, coisa linda. Pois uma linha chilena teria matado essa Arara Canindé. E quem vai trazer mais informações pra gente é o Divino Rufino. Divino, boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Aloares, ontem à tarde os bombeiros foram acionados pra fazer o resgate dessa Arara no setor Parque das Nações, em Aparecida. Mas quando os militares chegaram, o animal já estava morto, infelizmente. A suspeita é que essa Arara, durante o voo, tenha atravessado ali uma linha chilena e tenha se cortado. Esse alerta é importante, Aloares, porque não somente os animais estão expostos aí ao risco, mas também vidas humanas. Outro dia, nós mostramos, inclusive, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou um motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. É por isso que todos os anos, principalmente nesse período de férias, a Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia realiza a campanha A Vida por um Fio, que é pra conscientizar as pessoas, pra prevenir o uso de linhas cortantes com cerol, linha chilena, linha indonésia, pra trazer mesmo esse recado de que essas linhas expõem as pessoas ao risco de morte. Vamos conversar com o Comandante Weber Júnior, da Guarda Civil Municipal de Aparecida, que vai falar mais pra gente sobre essa campanha. Comandante, boa tarde. Já são 12 anos dessa campanha, e como a gente pode ver ali atrás, em cima das viaturas, muito material apreendido neste ano. Boa tarde a todos. Realmente, este ano aumentou muito a movimentação de crianças, adolescentes, até adultos, fazendo prática desse uso de material cortante. Então, todos os anos a gente tem essa campanha aí, já é a 12ª campanha, que a gente vem trabalhando pra poder prevenir vidas. E, graças a Deus, estamos aí, surgindo bastante efeito, com o nosso trabalho aí da Guarda Civil, com os homens, que fazem operações nos principais bairros da cidade, pra coibir essa prática. O poder cortante dessas linhas é muito grande, né, Comandante? Como eu falei, são motociclistas, pessoas que estão passando ali, que ficam expostas mesmo ao risco de morte. Sim, a gente sempre orienta os motoqueiros a colocar antena, pra poder prevenir, porque o poder é muito cortante, ele é capaz de cortar um para-soque de um carro, cortar qualquer produto aí, é um trem bem complicado. Como é que funciona a operação de vocês nesse período de férias? Vocês costumam ir a locais onde é sabido que as pessoas soltam pipa com frequência, pra averiguar ali se estão utilizando essas linhas, que são proibidas por lei? Sim, a gente faz operações. A gente pega aí cinco das viaturas, vai pra um local mais de aglomeração de pessoas, ali a gente faz a apreensão e faz a conscientização. Agora, se houver residência, a gente vai encaminhar pra delegacia, porque ele tá colocando em risco a vida das pessoas. Porque existe uma lei municipal que proíbe a comercialização e também o uso desse tipo de linha. Então, a pessoa que é pega a primeira vez usando, vocês apreendem essa linha e fazem uma advertência verbal. Se a pessoa é pega novamente... É, vai pra delegacia e é aplicada uma multa. Então, é uma lei municipal que rege essa situação pra poder multar as pessoas que insistem nessa prática. Comandante, quem tiver em casa e tiver conhecimento de algum local onde as pessoas soltam pipa com esse tipo de linha proibida, deve acionar a GSM. Qual que é o contato? Pode ligar no telefone 354-559-92 ou 153. Comandante Weber Jr. da Guarda Civil Municipal de Aparecida, muito obrigado pela entrevista. E, Aloares, o comandante tava contando aqui pra mim, chama a atenção que não somente crianças, mas muitos adultos pegos com esse tipo de linha proibida, adultos dando mau exemplo, né? Aí, obrigado, Divino. E fica aí aquela história toda, né? Você, comerciante, que vende essas linhas nos seus armarinhos, nessas lojas de preços populares, você também está contribuindo pra isso. Então, sobre a Arara Canindé, então, a Arara estava sobrevoando, né? Estava voando, na verdade, né? Estava voando, né? Acabou passando ali numa linha chilena, né? E acabou tendo a asa cortada e, por causa da hemorragia, ela acabou morrendo. Olha aí, olha vocês que utilizam essas linhas, vem acontecendo, matando pessoas, ferindo pessoas e os animais também.